Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTO, estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal dessa vez de como está limpando o seu mousepad. Eu costumo estar limpando o meu mousepad utilizando uma escova e o detergente mas tem algumas pessoas que preferem estar utilizando o veja e uma escova ou até mesmo uma esponja para estar limpando o seu mousepad tanto faz. Bom, aqui vai uma dica para vocês, sempre deixe seu mousepad secar na sombra. Por que? Deixá-lo secar na sombra e não no sol Eu fiz alguns testes com o meu mousepad, limpei ele umas 3 a 4 vezes e deixei secar no sol e secar na sombra e percebi que sempre que eu deixo ele secar no sol, aquelas manchas que tinha no mousepad, irei demonstrar agora que para vocês meu mousepad tem algumas manchas nessa região onde tem o nome da HyperX. Após limpar o mousepad e deixá-lo secar no sol eu percebi que ele continuou com essas mesmas manchas que tinha antes de limpar o mousepad Fazendo o mesmo processo, porém deixando o mousepad secar na sombra, eu percebi que essas manchas que tem no mousepad antes de limpar, sumia. Então vai essa dica para você, deixe o mousepad secar sempre na sombra para que assim consiga remover todas as manchas que tem no seu mousepad. Que produto utilizo para limpar meu mousepad? Detegente? Veja? Sabão? Bom, isso aí vai ficar a critério de você. No meu mousepad eu costumo utilizar Detegente, tá? E tem aqui o Veja de exemplo, porque tem pessoas que também utilizam o Veja para poder limpar o seu mousepad Bom, sem mais enrolação, vamos então começar a limpar o mousepad. Para isso é preciso ter, obviamente, um balde com água, tá? Tanto faz a quantidade, isso aí vai ser de escolha de vocês. A escova e o Detegente, ou a escova e o Veja, ou somente a escova com água Isso aí vai depender de você. Para poder dar início, sempre que eu vou limpar meu mousepad, eu costumo despejar um pouco de água sobre o mousepad e em seguida começar a jogar o Detegente e após isso, só passar a escova e escovar o mousepad e enxaguá-lo jogando água e colocá-lo para secar na sombra. Sem enrolação, vamos então para o vídeo de hoje Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom pessoal, já acabei aqui de limpar meu mousepad e como vocês podem ver, agora ele está completamente encharcado de água O que eu aconselho para vocês a estar fazendo antes de colocar o pala secar na sombra é pegar um pano seco e estar passando por cima do mousepad para tirar o excesso de água e em seguida colocá-lo para secar na sombra, para que assim remova todas as manchas do seu mousepad Caso você queira fazer um teste e colocá-lo para secar no sol, pode colocar Porém, ele vai continuar com algumas manchas, tá? Eu fiz aqui em casa alguns testes e meu mousepad continuou com as manchas que tinha anteriormente Por isso, é recomendado e aconselhado colocá-lo para secar sempre na sombra E depois disso, não tem mais segredo nenhum, basta você voltar a utilizar normalmente o seu mousepad Quando sujar, fazer o mesmo processo com o seu mousepad, independente do tamanho do seu mousepad Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse Eu espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Se você é novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito no canal Inscreva-se no canal aí Muito obrigado e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo